E aí, gente, tudo bom? Tô, 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 tô aqui Gente, pra quem não me segue só aqui no YouTube, provavelmente vocês devem ter achado que eu morri, né? Mas, pra quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, vai lá me seguir Porque aí você vai ficar um pouco mais por dentro da minha vida louca Eu fiz uma cirurgia em fevereiro Então eu tava impossibilitada de levantar os braços De trabalhar com maquiagem, essas coisas todas Então por isso eu fiquei aí um mês e alguma coisa longe aqui dos tutoriais de YouTube Mas no Instagram eu tô sempre por lá E aí quem me acompanha no Instagram sabe que no carnaval Uma semana antes da minha cirurgia eu fiz muitas maquiagens bem coloridas Bem assim, que todo mundo gostou muito, que repercutiu muito legal Inclusive se você não é inscrito aqui, se inscreve logo aqui no canal Se você não, entendeu? É isso aí tudo Ah, e deixa o like logo, deixa o like logo Eu tenho que voltar a aprender que eu não me lembro nem mais o que eu falava Eu fiz maquiagem nas meninas do balé de Léo Santana E aí foi uma repercussão muito legal porque todo mundo gostou muito Então eu prometi lá em fevereiro ainda que eu reproduziria todas E essa aqui foi a do primeiro dia Acho que foi uma das que a galera mais gostou E eu também gosto muito dessas cores Então eu recebi trazer pra vocês, tô cansada demais Porque eu tô com saudade, por favor me perdoe No próximo eu prometo que a introdução não vai ser tão grande assim, tá? Então vem pro vídeo Vamos começar esse tutorial que eu não sei nem se eu sei fazer mais isso, hein? A gente tem literalmente teias de aranha nas minhas luzes Você vê o tempo que tem que eu não faço isso aqui Ó, eu vou usar a paletinha da Katarina Rio Aquela velha, velhíssima conhecida de vocês E vou pegar esse roxo E essa é a única sombra que vamos usar dessa paleta Esse roxo, quem tem essa paleta da Katarina Rio sabe que ele é bem pigmentado Todas as sombras dessa paleta são pigmentadas Então eu pego, tiro o acesso E vim com muito, muito medo aqui E eu prefiro que a gente construa camadas Do que a gente já venha com muito, muito pigmento, muita cor Pra ter que lidar depois com isso aqui Então o que a gente vai fazer de primeira É construir esse côncavo Sempre com essa puxadinha infinita nossa E aplicando as cores aos poucos Pra vocês que são aqui só do YouTube Com certeza vocês acharam que eu sumi, né? Mas lá no Instagram eu tô todos os dias praticamente Inclusive falamos muito sobre o Big Brother por lá Se você gostar, vai lá Meu Instagram é esse aí, ó A Robes Adora Amazônia Não se esquece, não Pronto, o primeiro côncavo Primeira tapa de côncavo concluída Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um primer Eu vou aqui pegar um primer para sombras Esse meu é da Tracta Mas você pode pegar o que você quiser aí E vou dar uma molhadinha aqui com ele Vou dar uma batidinha E agora eu vou pegar uma paleta que eu sou louca, apaixonada Na verdade, essa marca tem três paletas Tem a Pearly, tem a... Você já conhece, né? Quem já tá aqui Se eu falo só de falar esse nome Já saiba o que vai vir Tem a Pearly, tem a Diamond E tem a Matte, eu acho Eu não tenho a Matte Meu sonho tem Eu só tenho a Pearly e a Diamond Então se toca Se você tiver vendo isso aqui Por que você não me manda essas três? Porque olha só o estado Tá começando a... Eu vou burar Então eu vou pegar essa roxa aqui, ó Que é muito maravilhosa Vou pegar ela E eu vou pegar com o dedo mesmo, tá? Porque eu não sei porque eu acho que com o dedo Às vezes pigmenta mais Dedo no roxo E vou aqui Grudando Essa sombra Mod of Cherry Agora eu vou voltar pra minha sombra do... Da... Do... Tô na bocaneira Catarilho Vou pegar o mesmo roxo Só que agora com o pincel de esfumar menor Tô vendo um mais preciso assim E a gente vai reforçar esse côncavo aqui E a gente vai dar uma definição maior pra esse olho Agora eu vou pegar um delineador líquido O que eu uso a vida toda É esse aqui da Mikbi Esse tá cheio ainda Eu já comprei outro Eu sou um pouquinho desesperada E a gente vai fazer aqui, ó Só A linha Do cílio Não é um delineador gatinho, tá? É só mesmo uma base preta Pra receber o postiço, certo? Enquanto ela tá colando Eu vou passar o Glitter Esse é um pigmento O... Qual é esse, meu Deus? Esse é o Reflect Transparent Teal Não sei Eu acho que é assim que fala Ele é da MAC Tá vendo? Ele é muito lindo Ele tem... Ele é bem sereia, assim Ele é muito maravilhoso, ó Lindão Vou passar ele Com um pincelzinho lápis Com esses pincelzinhos Pincelzinhos lápis Assim, ó A gente vai passar nesse canto aqui, ó Que não tinha nada E agora tem Hihi Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai tomar um gole de um café Vou pegar um lápis de olho Gente, não me matem Esse aqui não tem marca Na verdade eu comprei ele numa loja Na Europa De roupas Roupas? Acho que foi H&M Acho que foi na H&M Ela era... Não tem marca É da loja de roupa Entendeu? Só que eles são muito Muito pigmentados Veio quatro cores Então eu vou usar ele Mas aí você usa um lápis E um rosto de boca Pode ser também Não tem problema Mas é esse que eu tenho É esse que eu uso E é uma pena que ele é muito pequenininho Então ele não vai demorar pra acabar Vou passar ele na linha d'água Deixar ela bem roxinha assim E vou passar aqui embaixo também Na raiz do cílio Depois eu volto com a mesma sombra Da Catarine Hill Tá vendo que são as mesmas sombras sempre Pra não dificultar pra vocês, tá? E vou, ó Chegar aqui Botar o espelho pra cima E vou selando isso aqui tudo Aí eu já aproveito Pra unir aqui, ó Com a parte externa E a gente vai esfumando tudo aqui Depois eu gosto muito de voltar Novamente com o Reflect Com o Reflect da MAC Pra passar por cima daqui, ó Pra gente ter essa entradinha de glitter, tá? Pronto, gente Peraí que eu vou colar o cílio E volto já pra gente terminar Voltei, né, mó? Vou botar meu rímel agora Eu tô viciada em fazer isso em rímel, ó Entortar ele assim Acho tão mais fácil Se você nunca fez Experimente Fica meio, sei lá Como se ele ficasse mais anatômico Eu não sei explicar, tá vendo? Eu não sei explicar E eu faço assim Se você quiser fazer no seu Eu puxo ele pra fora Quando eu tiver começando A chegar nele Eu faço isso, ó E entorto mesmo Então eu vou botar, ó Aqui pra dar uma unida E vou aqui passar embaixo também O batom Que eu escolhi Foi uma mistura do Sarabi É um nude pra morenas Que eu tô muito viciada Os dois são de Bruna, tá? Bruna Tavares Um pausa pra feminices Que é o Sarabi E o outro é o Golden Peach Da linha Bruna Tavares, tá? Olha esse nude E agora o Golden Peach Olha isso, gente Olha isso Que maravilha Vou esperar dar um secado aqui Pra vocês verem o efeito E é assim que fica o tutorial Gente, eu amo Vocês sabem Quem me acompanha aqui há mais tempo Sabe que essa combinação de cores Que roxo É uma cor que volta e meia Volta aqui pro canal Que eu realmente gosto Muita Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Do nosso tutorial de retorno Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Se você já é inscrito aqui Mas você não me segue Nas redes sociais Não esquece de ir lá também Nas minhas redes sociais Pra gente ficar por perto Eu falo de muitas coisas Além de maquiagem Lá no meu Instagram E eu acho que vocês vão gostar A gente fofoca muito lá, tá? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Porque eu amei Eu amo esse 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 Eu amo isso aqui Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau